No último domingo, o corpo, foi encontrado um corpo aqui em Três Lagoas, nós falamos aqui no RCN Notícias, lá no bairro Novo Oeste, mas olha só, gente, a polícia não descarta a possibilidade desse homem que foi encontrado morto lá no Novo Oeste, ele ter morrido de overdose. Quem tem uns detalhes pra gente agora sobre esse caso é o Israel Espíndola. A morte de David Henrique Pereira da Silva, de 25 anos, segue sob investigação da terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado titular, que está à frente do caso, o delegado Fernando Casati. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas desmentiu que o corpo de David foi encontrado com as pernas e os braços amarrados. O corpo dele estava neste local, no bairro Novo Oeste, na manhã do último domingo, 18 de dezembro. O delegado também afirma que aguarda o exame do laudo do necroscópico, que aponta que não houve marcas de violência, apenas algumas escoriações na perna, devido porque David estava tendo alucinações. Também não está descartado a hipótese de que ele morreu de overdose. Isso porque familiares já prestaram o depoimento e confirmaram que o homem sofria de problemas cardíacos. Agora, o delegado aguarda o exame do laudo do necroscópico para confirmar o que teria acontecido com a morte de David Henrique Pereira da Silva. Volto aos... ... Obrigado.